Foi na PR-486, no município de Assis, Chateaubriand, o idoso de 71 anos foi atingido por um ônibus de linha quando atravessou repentinamente a rodovia. De acordo com o motorista do coletivo, tudo aconteceu muito rápido, ele não teve nem tempo de reação. O corpo do idoso foi trazido aqui para o IML de Toledo e segundo a Polícia Rodoviária Estadual, essa não foi a primeira vez que este homem caminhava pela rodovia. Ele já foi advertido pela PRE em outra situação, mas infelizmente dessa vez terminou em tragédia.